Na manhã desta quarta-feira, o governador interino do Amazonas, Davi Almeida, fez uma visita ao grupo Rede Amazônica. Na oportunidade, ele ressaltou que o Estado está reforçando as ações de combate ao tráfico de drogas a fim de reduzir o índice de criminalidade no Estado. Mas Davi também atribuiu a responsabilidade ao governo federal. Nós precisamos da ajuda do governo federal, que essa é uma atribuição federal, que nós possamos guardecer as nossas fronteiras, fortalecer as nossas fronteiras, deter essa entrada dessas drogas e nós teremos assim diminuído os índices aqui na nossa capital. De acordo com o Atlas da Violência, estudo divulgado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o número de assassinatos no Amazonas saltou de 599 para 1.472 entre 2005 e 2015, o que coloca o Estado na quinta posição com o maior crescimento de homicídios do país. Os dados mostram ainda que houve um aumento de 18,7% no número de homicídios entre os anos de 2014 e 2015, um salto de 1.240 para 1.472 casos nesse período. Questionado sobre uma possível candidatura nas eleições suplementares deste ano, o governador desconversou e disse estar focado na atual gestão. Eu estou tão focado na questão administrativa que a questão política eu estou deixando de lado. Isso é no momento certo, no momento exato. Isso irá acontecer, as conversas irão acontecer, estão sendo comandadas pelo presidente do meu partido.